Miesate Essa é a última já? Não faltam duas ainda Esse cara é das antigas Miesate, acho que ele jogava até no ICC Vamos nós que tem dia do rei Essa aqui eu olhei outro dia Acho que é a 4 aqui Ah, tinha um lance muito fino aqui, como é que era? Não, isso é viagem Isso é viagem Vamos jogar um torre A3, não? Ah, ele quer abrir o centro mesmo Posso jogar esse? Sem querer ficou linda a torre A3 agora Esse lance é típico Mas é com outras ideias Agora eu passei o bisping A2 e a torre está no jogo Coisa bonita Eu tinha que ter tomado uma vez, né? Mas tá bom esse Eu vou tomar esse aí Será que eu me emocionei um pouco? Não, a torre está... Não, mas muito melhor em A3 do que em A1 a torre aqui, né? Como assim Me emocionei um pouco, eu acho, aqui E E5 é possível agora Toma, toma E5 é possível Cavalo D7 Acho que eu vou de cavalo B1 mesmo Fala, Cricor Qual curso para abertura de Branca Seu você indica para A1.200? Algumas dúvidas aqui Despecou do cavalo G5, eu estava pensando Porque meu cavalo está caindo em B1, né? De um jeito muito aloprado aqui Porque minha torre saiu, né? De A3 De A1 É Isso aqui tem que estar legal para mim, acho, né? Toma, toma Ele segura o peão Quer dizer, ele recupera o peão, né? Eu tenho um peão a mais ainda aqui Ué Ele pode jogar Assim, mas Cavalo G5? Não, não tem cavalo G5 É importante A gente tomar esse peão, né? Ele tem linhas abertas aqui Mas também o rei está bem esquisito, né? Dele É, se bem que está meio chato Essas peças dele, estou achando Estou gostando não É, não estou gostando disso aqui não, hein? Torre 1, cavalo G5 está me chateando um pouco aqui Muita peça aqui na minha cara, né? Eu não sei o que eu faço contra esse Mas tem que ser torre 1, né? Não sei se tem que ser torre 1 também Mólico do Egito, né? Esse aqui Esse me ajuda, eu acho Ah, ele quer ir para o outro lado Tá com cara que vai cair alguma coisa minha aqui Eu vou tomar de cavalo mesmo Cavalo C3 eu esqueci já Mas Dama C2 está mais ou menos Ok, né? É, é bem ruim cavalo C3, né? Agora eu tenho passados também Eu tenho Pia Mais ainda Cavalo C3 Dama B3 Não está seguro aqui? Parece bem seguro agora De repente, né? Esse aqui é uma ameaça Mas aí ele é B2, né? Cavalo E2 Eu posso tomar isso aí? Não Vamos tirar o Rei também Soltou muito a posição, né? Cavalo A4 ele pode tentar Posso tomar? Não, né? Não, né? E aí? Para onde vai o Rei agora? Outra dúvida Eu estou com uma impressão Que eu quero botar o Rei no meio do fogo aqui Jogar ReF1 mesmo ReH1 Eu quero entrar na diagonal Você entrar aqui Cavalo D4 Mas ele me ajudou muito, né? Com essa sequência Meu Deus Assim, segue super tenso o jogo aqui Mas acho que ele me ajudou bastante Com essa sequência Ele quer jogar C4, né? Tem que barrar esse C4 Isso Isso E aí? Tá bom Ah, ele veio Torreio Porra, tá de brincadeira, né? Estou de brincadeira também Bom, não caiu a casa ainda Meu Deus O tempo O que eu estou fazendo com esse tempo? Porra, o que eu estou fazendo com esse meu bicho? Estou lento, né? Não, não, não Não, não Tá bom Ai Caciu meu tempo Tentar defender esse final agora, né? Olha Vou pegar esse fio, hein Cuidado Ai Eu vou pegar espião Cuidado Cuidado Eu vou pegar espião, hein? É que eu não posso jogar Bsp Ele está tendo um Bm4 check ali, né? Eu quero muito pegar espião Ah, tinha check agora Eu falei que ia pegar espião, hein? Agora vamos jogar para ganhar essa parada aqui Peraí aqui Dá uma desempacotada aqui Da Bf5 vai perder a dama Não Aqui Aqui talvez Esse da minha fraquecida é esquisita, né? Uh, esse é chato Cuidado Cuidado Eu falei para não subir com o rei Falei que ia dar ruim É, eu vou meter 100 lances aqui Estou até cuidado para não afogar aqui, né? O cara Beleza Vamos Quantos anos que deu? Falei que ia ganhar espião Falei que o final é perigoso para ele Toda hora a minha partida é a última acabada, né? E aí E aí E aí